Eu tô namorando agora, excelente namorar, eu tô muito feliz de estar namorando, eu tava no Tinder um tempo atrás, que coisa horrível, quem tá no Tinder, levanta a mão? Tá, beleza, ninguém, tá ótimo, excelente. O Tinder é horrível, cara, eu conheci uma mina no Tinder, foi péssimo, culpa minha também, a gente tava transando, eu fui gritar o nome dela, gritei o nome errado, o nome dela era Luísa, ao invés de gritar Luísa, eu gritei Robson. Ficou muito estranho, ela falou, nossa, muito constrangedor, ela falou assim, como é que você sabe o meu nome de batismo? Eu falei, bom, isso explica esse pênis agora. Mas eu tô namorando, e espero que dure pra sempre, realmente, porque é muito ruim terminar o namoro, né? Nossa, é muito triste terminar o namoro. É tão ruim que falam que a melhor parte de você terminar o namoro é quando você encontra a sua ex depois, e ela tá gorda. Vê que absurdo, né? Mês passado encontrei minha ex na rua, adivinha só, eu tava gordo. Foi ótimo pra ela, nossa, ela riu bastante, eu não gostei nem um pouco. E ela tava com um cara, né, então, um ponto pra ela, e o cara era magro, então são dois pontos pra ela. E eu tava comendo um cachorro quente, então são três pontos pra ela. E eu tinha pingado mostarda na minha roupa, então são quatro pontos pra ela. E eu tava chorando aquele dia. Ela ganhou, ela ganhou aquele dia, com certeza. Eu sei quando eu perco, eu sei quando eu perco. Mas tinha pura no cachorro quente, então ponto pra mim também, que não é essa palhaçada. Perdi de zero não, maluco. Ainda bem que a gente, ainda bem que a gente terminou, a gente nunca se entendeu de verdade. Ela perguntava coisas que eu não sabia responder, tipo... Uma vez perguntou assim, Pedro, você me amaria, mesmo se eu fosse feia? Eu falei, eita... Eu falei, como assim fosse feia? Você... E tudo bem, gente. Tudo bem. É bom estar namorando, cara. Uma coisa que você tem que perceber no mundo, você tem que respeitar o fetiche de todo mundo. Todo mundo tem seu fetiche, todo mundo curte uma coisa estranha. Eu, por exemplo, saí uma vez com uma menina que tinha o fetiche mais estranho que eu vi na minha vida. Vou compartilhar com vocês. Ela adorava transar comigo. Nossa, que nojo. Eu gorfei na hora, eu não consegui aguentar. Que nojento. Areme. E aí